oi gente e aí tudo beleza é nós aqui de novo mais uma game play do canal lw games estamos aí no Euro Truck Simulator hoje é sexta-feira dia de game play de Euro Truck é rapaziada estamos aí na versão 1.36.0.43S aí na versão Open Beta do Euro Truck mapa estradas do Brasil 1.62 a versão tá galera não é o Modbus não tá essa aqui é a versão 1.62 onde eu separei aí para fazer cargos e carretas né então rígidos e cavalos os caminhões então estamos aí com essa Sprinter olha aí essa Mercedes-Benz Sprinter e cargo né nós estamos aí com cargas de batatas de camacari até milagres vamos lá esqueci de colocar a frente e a mão até andou aqui ó vamos gente vamos lá eu tô usando o Mod de cargas para caminhões físicos aí é no canal lw games né agora eu tô saindo não estou esquecendo de olhar se vem carro vamos lá vamos lá vamos nessa Sprinter bacana aí Prepare-se para virar à direita Me preparo, dona Fernanda, me preparo Então, galera, estamos aí Vire à direita Testando o mod essa semana aí Desde que lançou a versão Open Beta aí Para o Aerotruck Simulator Gente, já temos aí mapas funcionando Mapa Minas Gerais Mapas Rotas Mortais Mapa Estradas do Brasil que estamos jogando E o mapa é dourado, tanto o Free quanto o Pro Tá, galera? Está funcionando aí na versão 1.36 Open Beta Galera, estamos lembrando que nós estamos na Open Beta Não garanto que vai estar funcionando aí Na versão 1.36 oficial ainda não Mas acredito que até lá Eles devem atualizar aí os mods, né, galera? Eles devem atualizar Siga em frente Vamos acelerar, né? Prepare-se para virar à direita Fino, fino, fino Gente, essa skin aí, ó Tem um packzinho de skin junto com a Sprinter Vire à direita Essas skins aí, galera Tem um skin também E duas skins de empresas também Para vocês utilizarem aí, tá ok? Estou mandando dois packzinhos para vocês aí Então, três skins Essa do canal LW Games E depois eu acho que não me engano Da empresa Martins E a outra eu esqueci de quem que é Eu branco que é agora Mas daqui a pouco, no finalzinho do vídeo Eu mostro para vocês aí Quais que são as disponíveis para vocês aí De skins aí Para essa Sprinter Lembrando, gente Que o pack de skins que eu crio Ele é aberto Vocês têm total direito De estar mexendo E se quiser, tá? Pode atualizar aí O seu moda E criar sua própria skin aí Comigo não tem esse negócio não, tá, galera? Vocês podem fazer download Pegar através da minha E estar editando aí Não tem importância, tá, ok? É totalmente aberto aí Vocês fiquem à vontade Vem saber editar a skin, é lógico, né, galera? Gente, são 170 km Gente, ela tá andando Ela tá voando aqui, né, galera? Tá voando, né? Olha como é aquela anda Ela voou Tá andando bem Aonde que eu vou passar? Olha lá no frente Trelafeco, o cara parou Pra mim, essa cancela era aberta, rapaz Tem cancela aberta nesse negócio, não? Ó, meu filho, bestado Já bateu Vai embora Só esbarrei isso, bradeira Só nem evita O meu que danificou Se eu nem, eu não teve Ah, toma, vai Ah, lasqueira Agora eu vou e bato a cancela, né? Calculei mal A distância da cancela, galera Mas essa bichinha não mora Ela voa, né, gente? Só tá encostando o pé no segurador Não tô nem acelerando, não Rapaz, que bichinho bonito Tô gostando desse jeito Gente, tô rodando em a 100 FPS, viu, galera? Tá ficando na média de 95 a 120 FPS aí É, tô ficando na média de 100 FPS aí Tá? Tá onde que a P5 chega aí? Tá chegando a 90, 95 Muito bacana, hein, Sprint, hein, galera? Então, é o conselho do Iago Gente, também tô deixando um vídeo aí Apresentando o novo blog aí do canal Lidavu Games, tá, galera? O novo blog pra vocês aí Tem a página inicial onde ficam as postagens Nem os compartilhamentos que eu faço E agora nós criamos duas páginas aí Diretamente envolvidas aí Com o Aerotruck Simulator Elas vão ficar no ar A versão aí disponível pra vocês É... Sempre a versão atualizada, tá, galera? Então, hoje nós estamos com a versão 1.36 Open Beta Então, ela já tá funcionando a página aí E no finalzinho da página tem aquela link Pra 1.35 ainda Quem quiser baixar alguma mod Pra 1.35 Continue à direita E depois vire à direita Então, nesse vídeo eu vou falando, gente Sobre isso Tá apresentando pra você O novo blog do canal aí E como vocês vão fazer downloads aí Vire à direita Ih, levei muito Passei no maré Não deu tempo, não Gente, eu gostei dessa sprint, viu? Gente, eu vou testar também É... Uma do Kato também A Fit do Kato também Que ela é tanto passageiro Quanto cargo, tá? Vou estar testando em breve Pra vocês também Vou trazer Ver se tá funcionando ainda Não ponto... Não tem seis, né? Porque na ponto de cinco Ela não rodava Vamos ver se vai funcionar Que também não ponto de seis Tem esses dois carros Pra olhar Tem um carro também A Fit Linea Um Fit Linea Se eu não me engano Também que eu tava testando Tô testando ele ainda Vou trazer pra vocês Ele deu um bugzinho No comecinho Eu quero ver se vai Continuando dando bug Ou pra ver se é só O mapa que eu tava julgando Que tava bugando, entendeu? Mas se vai funcionando Mais um carro funcionando aí Gente, tem mais ônibus Também testando também Então, essa semana Estou testando um monte de mods aí Pra ver se é um ponto de seis Tá, galera? Um monte de mods Fazer só um ponto de seis Vambora, né? Siga em frente Rapaz, ela voa, né? Olha aí, ó Ó, ó, ó Ó, sabe isso que eu bato, né, galera? Tá voando 130 km por hora Gente, dependendo do tempo De gravação dessa gameplay Finalzinho Eu vou entrar pra vocês E apresentar esse mod aí Tá, ok? Esse mod eu achei bacana E apresentar pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, agora que tem uma queda de 88 FPS Lembrando que eu tô jogando, gente É, no máximo gráfico, tá? Eu tô no máximo Eu tô no máximo No meu gráfico aqui Dimensionamento de 150% Siga em frente No padrão, no máximo Ele vem de 125 Eu coloquei 150, tá? Então, agora caiu pra 80 FPS Ali na cabine Ali do Do pedágio Aí dá uma caída No pedágio Mas tá rodando fino Fino, fino aí Tá faltando aí 100 km A gente tá chegando Ali são Apenas 10 km Então É, não vão chegar lá noite Tá bom Vambora Vamos nos divertir Com essa Essa gracinha aí Dessa Sprinter O Mercedes-Benz Sprinter Gente, tem uma Maroc funcional também Aí já tá lá no blog do canal Uma profissionalidade da aula hoje, tá gente? Tô lembrando aí pra vocês No finalzinho do vídeo Que eu tô deixando o link Eu vou acessar aí A apresentação do novo Do blog Do canal, tá gente? O novo blog É atualizado aí pra vocês A gente tá mexendo Neles aos poucos Melhorando aos poucos aí Na medida do possível aí Vai ficar melhor Vai ficar mais visível Vai ficar mais tranquilo Antes era só o nome E o link Agora não Agora é uma imagem Que representa Você clica na imagem Já abre o link aí Oficial aí Que vai aí Dos direitos também É o autor aí pra gente A gente não quer tirar Os direitos do autor Tá? Lembrando que se eu Acho no YouTube Eu coloco o link Do vídeo Que eu achei, tá galera? Lá do YouTube Aqui do YouTube no caso Se é no website Eu coloco o website Como link Tá? As pessoas que deixam lá Pra mim o nome Dos direitos Os créditos Eu coloco também O nome do link Aí na frente Mas Muitas vezes É muita aí né galera Então eu vou te ver Pessoal Deixa o link direto Pra vocês acessarem lá E lá vocês baixarem Tá? Pra não tirar Também de uso Aos créditos aí Beleza? Aos créditos aí Ela perde a marcha Tá montando o motor O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que louco, velho. Olha! Tchau, tchau. 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 Aqui estamos, são e salvos. Vamos lá gente, lembrando que como é o mod de carga seca, igual ao mod de passageiros, gente, sempre pega aqui, vamos jogar com segurança porque não tem como dar ré com uma carga invisível, né galera? Prontinho galera, então ta ai ó, set carga funcional, o Sprinter funcionando belezinha. Vamos lá galera, vamos apresentar esse mod para vocês, então para poder finalizar o nosso vídeo, vamos lá, ela aparece na Iveco, ela aparece na DAF, na Iveco, na MAN, na Mercedes, da Renault e na Volvo, tá galera? Eu vou até sair aqui, eu to no mod de passageiros, eu vou pegar agora a concessionária direta aqui ó. Opa, eu volto né, se eu quero não. Essa é a concessionária, lá pela concessionária. Vamos ver se ela aparece aqui na Scania, né? Na Scania ela não aparece galera. Ó, tem uma bugana aqui ó, ou será que é pintura que é assim mesmo? A própria Scania, que doido. Tá a base hein galera, tá a base hein. Vamos lá, funcionários e mods, vamos lá. Eu vou entrar pela DAF mesmo aqui, para personalizar. Ok galera, então vamos lá. O que nós temos aí de cabine? Nós só temos essa branquinha aí, fechadinha, bonitinha hein. Aí ó, bacana demais hein. Chassi, nós só temos 4x2. Motor nós temos a versão de 163 e de 190 cavalos. Câmbio de 6 ou 7 marchas, você prefere usar o de 6 né galera? Interno, interior. Ih, tá bugada aqui a contramão né. Olha lá, a versão do lado direito tá bugada galera. Então eu vou deixar só a versão esquerda mesmo ó. Então nós temos aí, o que que tem aqui que muda de uma fraude? Até agora não achei. É, não achei mudança não galera. Deixa eu ver se eu venho direito. É, não achei nem a mudança de um painel para o outro não. Mas eu vou deixar a primeira aí mesmo. Aqui ó, as pinturas galera. Tá indo ver? Essa skin aqui eu criei tá galera ó. No canal NW Games, coloquei skin 1. A skin 2, eu coloquei da empresa Martins. Ok. Na Tegma. Aqui bacana até. A versão aqui é para revisão de um retrovisor galera. E essa aqui é a Just in Time também galera. São 3 empresas aí além do NW Games aí para vocês tá usando aí. Beleza? Tranquilo? É, eu vou deixar da Martins. Eu achei da Martins que foi bacana hein. Eu gostei da Martins assim. Acessórios. Nós não temos quase nada. Ah, rapaz. Agora apareceu a versão aqui. Nós temos a opção de cargo sim ó. Legal hein. Passageiros e 100 ó. Nós temos a passageiros aí. E a versão vão cargo. Legal. Vamos saber que dá para usar. Não sabia não. Não tinha olhado isso aqui não. Esqueci de olhar isso aqui. Barra de luzes. Eu não sei onde que fica isso tem. Vai aparecer aqui em cima né. Não tá funcionando. O que mais que eu não olhei? Aqui é janela. Ah tá. Essa aqui é a opção da janela. Você vai mudar gente. Para cargo ou não. Placa. Quem quiser tá colocando a placa aí tá. Que é um que eu prefiro não colocar. Porque a janela já é muito estreitinha. Eu não sei nem o que que é isso aqui ó. O que que é isso aqui ó. Retrovisores principais não. Eu não gostei disso aqui não. Vou tirar. Esquisito hein. Coloca o outrovisor lá embaixo. Vai entender. Vamos ver. Aqui mais tem acessórios. O outrovisor aqui. Tiramos. As rodas. Estou usando aqui. Veio nela mesmo tá galera. Que aí não servem tá. Que mais nós temos aqueles acessórios que eu não olhei ainda. Aqui ó. Ela entende isso aqui cara. Eles colocam. Será que isso aqui é aqueles lagzinhos que você coloca? Vou deixar pra ver. Vou fazer um teste depois. Vou até pegar a minha. A minha mesmo. Mas vou mandar pro conselho. Aqui. Retrovisor. Retrovisores principais. Ah. Esse aqui é legal também. Aqui eu tenho aqui dentro toda ó. Legal. Legal. Então tá aí galera. Apresentando pra vocês. Vamos ver internamente que nós temos. A placa. Que mais nós temos interna aqui. A mochila. Você pode pôr no chão. No cantinho ali. Esmacha. Olha que legal. Que mais nós temos aqui. Posso pôr um atubuto aqui. Tá bom. Não. 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 Abre a avessada. Não gastei. Tem mais aqui. Ah. Que legal. Só pôr uns ídios aqui. Eu. Que boito. Outro defeito aí. Gente. Alguns acessórios estão defeituosos. Mas. Um demais. Vocês confirmam aí. O que vocês querem aí. Coloquem aí. Pra ficar bem legal. Beleza. Gente. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Então tá aí. Liberado pra vocês aí. Fazerem download aí. Dessa Sprinter. Bacana demais. Tô ficando por aqui. Aquele abraço. Fui. Valeu galera. Até mais.